Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se como disse, eu tinha duas perguntas, uma mais de carácter nacional e uma mesmo regional. Bom, do ponto de vista de carácter nacional, tem a ver com o tema da inflação. Novamente, eu queria insistir nesta matéria, porque acho que é relevante nesta audição. Nós tivemos largos meses a discutir o tema da inflação e a crítica comum era que nós, o Estado, o Governo, fez pouco para combater a inflação. Um das análises que fui fazendo, eu ando a seguir um think tank europeu, o Bruegel, que faz análises sobre as intervenções dos países e é muito claro, entre todos os apoios que já fomos dando ao longo dos anos, ao longo dos meses, dos anos, efetivamente, estamos a falar em 11 mil milhões de euros e o país já contribuía quase 5% do PIB para medidas de combate à inflação, colocando o país nos 5 países da OCDE que mais têm apoiado as empresas e as famílias. A pergunta é se estamos ou não estamos, seja nos rendimentos, seja na competitividade das empresas, rendimento das famílias e comunidade das empresas, a sentir os efeitos destes apoios que temos vindo a implementar. A segunda pergunta é de caráter regional e é, do meu ponto de vista, relevante. Há algum tempo a esta parte, já há largos meses, desde a criação do Banco Português de Fomento, tenho vindo a insistir que a região autónoma da Madeira deve ter uma presença física do Banco Português de Fomento. Deve ter uma presença física porque ela é relevante e porque, de alguma forma, também ajuda os empresários que estão, obviamente, numa ilha, a meio do Atlântico, a perceber as dinâmicas do Banco Português de Fomento, os apoios e as perspetivas e também as mais valias que podem, de alguma forma, ter dessa perspetiva. E, portanto, eu continuo a insistir que essa é uma matéria relevante, sei que há diálogo que tem vindo a ser construído, mas gostaria de saber qual é, de facto, o ponto de situação dessas matérias, ou dessa matéria em particular da criação de uma estrutura física na região autónoma da Madeira do Banco Português de Fomento. Só para terminar, Sr. Presidente, com alguma tolerância, perguntar ainda uma questão que me parece relevante. Portanto, a região e o seu Governo optou, na primeira fase do PRR, de não ter colocado nenhum meio financeiro para apoiar as empresas. Nesta segunda reprogramação colocou, mas colocou pouco. A pergunta é, há meios decorrentes dos programas nacionais, 1% dos programas nacionais podem ser, as regiões podem ter acesso, se é possível ou não, no quadro nacional, a região poder-se candidatar no quadro das empresas para esses mecanismos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.